Ó, vamos colocar este babador, belíssimo. Pronto, agora sim. Passa no cabelo? É, não quero abaixar seus cachos. Arrasa com seus cachos, isso. Primeiro de tudo, antes de mais nada, né, eu acho que sempre bom ter um aperitivo. Uma entradinha, uma entradinha, coisa básica. Uma entradinha de leve, ó. A gente fez uma pra você. Diria o João Santana, tá de Brinks for Me, né? Meu Deus do céu. Cara, essa tosquice gastronômica virou assunto na internet. Quem que concebeu isso, senhor? Tu já fez isso? Jamais na minha vida, eu nunca nem concebi isso. Eu tô achando maravilhoso. Sabe o que eu achei tão engraçado? Que eu falei assim, gente, sabe o que isso parece? Aquelas fotos de sushi? Sabe o sushi que vem com a salsicha? A galera faz às vezes? Aham. Eu achei sensacional. Um sussicha. Sussicha, sussicha. Sussicha. E essa, Clote? Ah, tá muito massa. Por que que o pessoal começou a falar que você fez estrogonofe de salsicha? Rolou uma... Rolou estrogonofe... Rolou estrogonofe, não. Rolou a rebelião no ensino médio. Essa é a FIC. Eu nunca cozinhei pra ensino médio. Ah, então foi tipo, FICONA total. Muito FICONA total. Porque eu nunca cozinhei pra ensino médio. E daí eles falaram que eu prometi que faria estrogonofe pra eles. Ah, ele saiu... A tia da merenda saiu dizendo que ia fazer estrogonofe, estrogonofe. E aí a gente chegou no refeitório, na cantina, era estrogonofe de salsicha. Daí rolou rebelião no ensino médio. Olha, olha, olha como vocês vão longe. Olha como vocês vão longe, gente, com as panficas de vocês. Tá bom, né? Eu cozinho pra criança de 3 meses a 6 anos de idade. Imagina se ele vai fazer um estrogonofe de salsicha pra uma criança de 3 meses, gente. Ficou. Pelo amor de Deus. Vamos pro primeiro. Pode sentir medo. Primeiro prato. Não precisa sentir medo. É muito tranquilo. Essa flor está maravilhosa, hein? Está bonita, né? Eu não tenho na minha casa, não. Se quiser me emprestar, eu quero. Eu não sei que não posso fiquizar a temporada inteira. Ah, tá, vamos lá. Vamos lá. É um, é dois, é três. Ah, faltou. Então assim, faltou, tipo, a serve agora. Pois é, o timer de cozinha do BBB avisa. Sua batata assou muito rápido. Vamos ver. No primeiro dia, ele falou que ele surtou porque viu todo mundo lá cozinha. Mas no caso dele, é o fato dele trabalhar já em... Pô, todo mundo já queria. Tipo, a galera queria que fosse ele que fizesse, sabe? Não é bem assim, não. Visão, você mesmo falou, cara, eu sou da cozinha também. Só que o cara já veio chegando, então eu nem... Tá bem. A gente não deixou o Michael fazer a janta aquela hora que ele quis. Não, depois você faz aí. Ficamos sem janta. Eu falei que a gente viu comeria. Eu vou ter um pouco de dificuldade com a lidar com a personalidade dele. Eu acho ele muito controlador, isso me incomoda um pouco. O Michael? Sim. Mas tem que lembrar que é um jogo, com certeza. E ele já está jogando. Ele já está jogando. E ninguém vai querer votar nele porque ele cozinha bem. Eu acho que a gente tem que meter isso aqui, ó. Aqui, ó. Na Airfryer. Ele botou de novo, mas aí quem fez foi o menino lá, aquele... Eu não tô atingindo. Não, eu também gosto. Mas é aquele garoto, ele é meio coisa com a parte que ele cozinha, né? Ele está onde, garota? Está lá fazendo prova. Então fica lá. Depois vai chegar e mexer os dois. E também, desambulando. Maravilhoso.